Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas, do Centro Suzuki Indaratuba e agora do Estação 4 Strings. Se você quer conhecer o nosso novo canal, Estação 4 Strings, aí embaixo tem o link. Depois você clica lá, vai lá, já assina o nosso canal, fica por dentro das novidades. Nós estamos produzindo conteúdo muito legal. A gente tem ótimas ideias para o canal Estação 4 Strings, fazer podcast, entrevistas, dicas e muito mais. Tudo o que vocês quiserem e vocês estiverem precisando, tá bom? Nós somos em 4 amigos, eu, o Rodrigo Pessoa, Boazio Oliveira e o Rafael Lira. Nós vamos arrebentar, vamos fazer esse canal ser muito legal. Estou fazendo esse vídeo aqui rapidinho para falar para você que a partir de amanhã, a partir de amanhã, todo dia eu vou postar um hino da congregação para você. Todo dia eu vou postar um hino da congregação na ordem. Começando amanhã então pelo hino número 1, tá bom? Hino número 1. Vou postar tocando o hino uma vez e vou te dar umas dicas. Um arco, aproveitamento de arco, dedilhado, usar esse dedo nessa nota, tal, 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 assim, assim. Vou te dar dicas para você melhorar. E aí você vai poder pegar esse hino, estudar e tocar e melhorar cada vez mais, tá bom? Se você gosta dos nossos vídeos, uma forma de você agradecer é você assinar o canal, clicar no sininho, dar o like em todos os vídeos que você assistir, que você gosta. E também você seguir a gente no Instagram, arroba Ricardo Sander, arroba Centro Suzuki em Dayatuba e o nosso novo canal, arroba Estação 4 Strings. Estação 4 Strings, tá bom? Fácil. Tá aí embaixo, você não precisa nem saber como é que escreve. Aí embaixo na descrição tem o link. É só você entrar aí, clicar, vai abrir. Você seleciona, abre lá, segue, já acompanha os vídeos que tem lá. Você vai gostar demais, já tem provavelmente uns 10 vídeos. A gente sempre faz live, a gente vai estar fazendo sempre live no Instagram. Então segue a gente no Instagram, tá bom? A nossa página do Facebook também. Enfim, segue os nossos canais, você vai gostar. Esse é o jeito de você falar obrigado, né? A gente não ganha dinheiro só de você estar assistindo vídeo, né? Para ganhar dinheiro você tem que ter 2, 3 milhões de assinantes no canal para daí você começar a ganhar dinheiro. Então a gente que tem poucos assinantes, não ganhamos nada. Você, nós produzimos porque a gente gosta. Se você gosta, se você quer agradecer, a sua forma de agradecer é assinando os nossos canais, seguindo a gente no Instagram, curtindo a nossa página no Facebook e também dando os likes no vídeo, assinando os canais, tá bom? Então fica ligado, a partir de amanhã, um hino por dia. Todo dia vai sair um hino novo do Inário número 5 e dentro desse hino eu te dou dicas de arcada, dicas de como aproveitar melhor o arco, do dedilhado, de frases, de colcheias pontuadas, tudo que o pessoal tem pedido aí. Vou me esforçar muito para fazer isso, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.